Cabeça, ombro, joelho e pé Ombros, joelho e pé, joelho e pé Ombros, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombros, joelho e pé, joelho e pé Brilhante! Agora não dizemos cabeça nem ombros Jovem e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé, joelho e pé Você está sendo ótimo! Agora não diga cabeça nem ombros nem joelhos E pé, e pé E pé, e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz E pé, e pé Isso foi fantástico! Agora voltamos a dizer todas as palavras Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé